Música Quando você foi embora eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Léo Magalhães ao vivo Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta você minha vida Quem viaja no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter Você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Aborrecido Vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter Você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem eu sou eu Luís am se Elois Deus é saudade Vem me dar prazer Vai me dar prazer Léo Magalhães Arroz, arroz, arroz Nosso amor é ouro, joia rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer Coração na boca, o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso uninho, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue, coração É sonho que eu jamais quero aportar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Arroz, arroz, arroz Coração na boca, o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso uninho, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue, coração É sonho que eu jamais quero aportar É sonho que eu jamais quero aportar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero aportar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Léo Magalhães Vai coração, segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração, destina a minha ponta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais, eu já me machuquei Por amar eu fiz tantas loucuras, até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar e de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração, segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração, destina a minha ponta Não quero mais curtir solidão Tô afim de amar alguém que me complete noite e dia Que se entregue de desejo, de paixão e fantasia Como um pássaro voando livre Quero ser um sonhador A fugir da solidão Ou vencer meu coração E viver um grande amor Vai coração, segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração, destina a minha ponta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais, eu já me machuquei Por amor eu fiz tantas loucuras, até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar Estou cansado de chorar e de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração, segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração, destina a minha ponta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração, destina a minha ponta Não quero mais curtir solidão Léo Magalhães, ao vivo Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de amor E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Dormir em camas separadas Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca teriam camas separadas Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Quem vão tenta esquecer Nossos beijos Nossas bocas Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas despesadas Que você deixou Que você deixou Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas despesadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Em bicicleta Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito essa paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De falar comigo Calar sua boca bonita Um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ou o mal vento Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De falar comigo Calar sua boca bonita Um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento Enfrento a chuva ou o mal vento Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ou o mal vento Pra poder um pouco te ver Princesa A musa dos meus pensamentos A musa dos meus pensamentos Estou só Estou só Com nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando Chamando você E é você É você Que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Não entendo Esse amor Que morrendo de amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece 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 que o amor É assim É que ser ruim Pra sentir Que se ama Pois Não desapareça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece 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 que o amor É assim Tem que ser ruim Pra sentir Que se ama Pois algo Tão belo Tão lindo E singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor Seja assim Pois estou Te amando Peço que não Me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Estou só Não Nessa hora Nem quero pensar Só quero Tocar Do seu corpo Com as mãos Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Eu vou me apontar Do seu coração Desta hora Nem quero pensar Só quero Tocar o seu corpo Com as mãos Tocar o seu corpo Que lembrar Que lembramos Até morrer Passados Tão tristes Do amor Que ninguém Consegue Cezer Carrego Uma triste Lembrança De um bem Que jurou Me amar Está preso Em meu pensamento E o tempo Não vai apagar Fui Cereceiro Das noites Candei Molhado Ou flores Fui Cereceiro das noites Candei Candei Vendo Alvorecer Molhado Com os pios A chuva Ou flores Pode oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra Entre a penumbra O rosto Na janela Pra mim sorria Um beijo Uniu nossas vidas Mas se mudou Sonhos meus Meses depois Uma carta E nada Para Deus Fui Fui Cereceiro Das noites Candei Molhado Ou flores Fui Cereceiro das noites Candei Molhado Vendo Alvorecer Molhado Com os pios Da chuva Podores Pra Deus Revencer Meus cabernos Estão grisalhos No sereno Das madrugadas Meu violão Velho No canto Já não faço mais Serenata Abraço O cano Do sol Choro Quando Vejo a lua As canções Duas Que cantei Na sua Rua Fui Cereceiro Das noites Cantei Molhado Com flores Fui Cereceiro Das noites Cantei Por Tantando із Merceiro Coz Mi Cantei Olhado Os vadões Quem member Como Loss A coloca A Em Cantei A Em Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui Pra te convidar, para um passeio, pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia, todas as flores vão se abrir E o sol, bem mais bonito, vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Como se os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdi Eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueça os bons momentos Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou E esta saudade me matou Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Porque a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São busano e fogo Embate com o minano Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai quase tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em revira voltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor parar Deixarmos com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São busano e fogo Embate com o minano Sem nada em comum Já nem sei se te amo E amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai quase tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em revira voltas Te amo Te amo E não te amo Te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Lábios Lábios Cozados Cozados De tanto esperar Mães Tão nervosas Por desesperar Palma de um gordo Garoto que vai se entregar Viva tão doce Agonia pairando no ar Palma de um gordo Garoto que vai se entregar Viva tão doce Agonia pairando no ar Viva tão doce Sentimentos Alcón de mi corazón Pensação antiga De coração Agora, assim, eu perdi-do Perdi-do Perguntando a céu que eu estou, que eu estou, que eu estou, que eu estou, como se fosse o primeiro que é, como se fosse o primeiro nadar. Que corre o risco no leito suspeito de uma mulher, que prometeu seu amor, um amor de ti qualquer. Que corre o risco no leito suspeito de uma mulher, que prometeu seu amor, um amor de ti qualquer. Perguntando a céu que eu estou, que eu estou, que eu estou, que eu estou, que eu estou. Perguntando a céu que eu estou, 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 que eu estou. Perguntando a céu que eu estou, 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 que eu Por ti, em ti, de ti, na vida encontrei razão de ser. Te agradeço por ter, mas sim, e estou aqui, com os olhos perdidos a me elusir. Adeus, por Deus, eu sei que é preciso sorrir. Ser forte, seguir, vá-me um simples motivo, sou teu. E eu, querida, diga a todos, e a mim mesmo não pode ser. Obrigado pelas horas de ternura, de loucura. Só por ti conheci tanto amor, meu Deus. Por que, em razão, meu Deus? Obrigado, querida, não ligue. Se eu falo demais, não pense, não diga, que eu não soube perder. A vida por ti, querida, é bem, é triste, é tudo que existe. A estrada, o sol, a distância, nós dois, adeus. Obrigado, querida.